Mali expulsa a embaixadora da Suécia no seu país, exatamente. A Suécia era também um dos aliados e tinha sua embaixada fixa no Mali. E depois dessa polêmica juntamente com a Ucrânia, a Suécia anunciou que estava descontente de que o Mali havia cortado as suas relações com a Ucrânia. Então, o Mali disse, deu um prazo que a gente já vai saber para a Suécia deixar o seu país. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca vi o canal, mais africano de toda a internet. Se você quer ir aqui de paraquedas, tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal, pessoal. Então, estamos juntos aí rumo aos 110 mil inscritos aqui no canal. Conto com a sua ajuda e a sua inscrição, pessoal. Por favor, se inscreve aí que é muito importante e me ajuda demais. Pessoal, nós temos nosso e-book. E-book África para Sala de Aulas, no qual você pode aprender muito mais sobre o continente africano, o continente inverso da humanidade. Você sabe qual é o nome oficial do continente africano? Não. Então, esse e-book explica detalhadamente tudo o que você precisa saber sobre o continente inverso da humanidade. Pessoal, também estamos fazendo uma viagem para o continente africano. Estamos juntos para a África do Sul e você pode ir juntamente com a gente. E vamos fazer viagem em março do ano que vem. Então, é uma oportunidade única também para a gente irmos juntos para a África do Sul. Então, tá pessoal, vamos juntos falar sobre esta notícia de hoje, deste vídeo. Então, Mali expulsa a embaixadora da Suécia. Vamos aí, vou compartilhar aí com vocês e vamos juntos saber sobre este assunto. Pessoal, vocês sabem, a gente fez aqui dois vídeos falando sobre essa polêmica da Ucrânia no Mali. Para quem não sabe, a embaixadora da Ucrânia no Senegal fez uma postagem nas redes sociais dizendo que estava prestando assistência aos terroristas que estavam invadindo o Mali. E isso pegou muito mal na diplomacia. Então, Mali anunciou que estava cortando seus laços com a Ucrânia. E também, por outro lado, o Níger também cortou recentemente relações também com a Ucrânia, também por conta deste caso. E Senegal anunciou que estava chamando o embaixador da Ucrânia no Senegal para explicar sobre o que estava acontecendo, o porquê daquela postagem e porquê também que a Ucrânia estava ajudando os terroristas no Mali. Mas, depois dessas todas as polêmicas que estavam acontecendo, dizendo, a Ucrânia se pronunciou com relação a, melhor dizendo, a Suécia se pronunciou com relação a isso. E essa aqui é a embaixadora da Suécia no Mali. Diz assim, embaixadora sueca no Mali recebeu ordem de deixar o país em 72 horas. Então, as relações entre Bamako e Estocolmo, ou seja, Suécia e Mali, estão atualmente no nível mais baixo de todos os tempos. A embaixadora sueca, Cristina Krunel, recebeu ordem de deixar o Mali em 72 horas. O ultimato é dado esta sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Hoje, hoje é exatamente o que eu estou gravando. Por isso que eu falo que é muito importante a sua inscrição, para você sempre receber notícias atualizadas, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Mali, em resposta a uma declaração considerada hostil pelo ministro sueco da Cooperação Internacional. Ou seja, o ministro das Relações Internacionais da Suécia fez uma declaração muito hostil, muito pesada, com relação à expulsão da Ucrânia no Mali. Então, esta decisão é uma resposta direta a uma declaração feita pelo ministro sueco da Cooperação Internacional e Comércio, Joan Forssell, considerada um ataque ao Mali. O ministério do Mali também anunciou que um comunicado de imprensa oficial será divulgado em breve. O conflito diplomático entre os dois países foi desencadeado por um anúncio de Joan Forssell, feito no Twitter, atual X, na quarta-feira, 7 de agosto. O ministro sueco declarou que a Suécia encerraria a sua estratégia de ajuda ao desenvolvimento no Mali até final de 2024. É impossível, segundo a declaração diz o seguinte, é impossível apoiar a agressão ilegal da Rússia contra a Ucrânia, enquanto continua a receber centenas de milhões de coroas todos os anos em ajuda ao desenvolvimento, justificou a decisão. Ou seja, segundo o ministro sueco, diz que vai encerrar as relações com o Mali porque a Rússia tem agredido ilegalmente a Ucrânia. Ou seja, ele é apoiador direto, isso quer dizer o quê? Que a Suécia é o apoiador direito da Ucrânia. Então, como a Ucrânia está sendo muito prejudicada, segundo o ministro, diz que vai cortar todas as relações com o Mali, já que o Mali estava cortando a sua relação com a Ucrânia. Então, é isso assim, né? Ou seja, a agressão ilegal da Rússia contra a Ucrânia, ou seja, em outras palavras, quer dizer que, apesar de tamanha agressão, tamanha invasão da Rússia contra a Ucrânia, ainda assim, a Rússia tem recebido vários créditos, que tem recebido vários apoios todos os anos por ajudar o desenvolvimento dos países africanos. A decisão da Suécia ocorreu depois de um Mali ter cortado as relações diplomáticas com a Ucrânia e criticando Kiev por apoiar os rebeldes do quadro estratégico permanente para a defesa do povo de Azawad durante os confrontos com as forças armadas do Mali de 25 a 27 de julho. Então, por conta da Ucrânia prestar ajuda aos terroristas e o governo da Suécia não concordar que o Mali estava cortando os laços com a Ucrânia, então a Suécia também quer cortar os laços com o Mali e também com a Rússia. E com isso, depois dessa declaração que coloca em questão a soberania do povo e também do governo maliano, então o Mali está cortando relações também com a Suécia e está expulsando a embaixadora do país do Mali. Ou seja, a embaixadora da Suécia no Mali está sendo expulsa por um dado 72 horas para deixar o país. Então, é assim, o Mali está defendendo a sua soberania e também os seus aliados. Do outro lado, a Suécia está apoiando a Ucrânia e também garantindo que os laços, os bons laços com a Ucrânia sejam mantidos também. Então, com isso, vai cortar os laços também com o Mali e nós vamos continuar sempre nessa seara aí de corte de relações diplomáticas. Já falamos aqui que o Níger cortou relações com a Ucrânia, não sei se a Suécia também vai cortar relações com o Níger e Burkina Faso também cortará em breve também relações com a Ucrânia também. Também não sei se a Suécia também vai dizer que vai cortar relações também com o Burkina Faso. Então, estamos aí nesse grande embrulho dos países africanos, mas eu quero saber qual é a tua opinião com relação a isso. Do Mali expulsar a embaixadora da Suécia do seu país. E qual é a tua opinião com relação a isso? Por favor, deixe os teus comentários, deixe o teu comentário. É muito, mas muito importante para a gente continuar a fazer aqui o nosso conteúdo, o nosso trabalho de divulgação sobre notícias atualizadas sobre o continente africano. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Link na descrição do nosso e-book e também da nossa viagem para o continente africano. Forte abraço e a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais.